Olá! Hoje vamos falar sobre títulos nobiliárquicos, algumas características, a origem, o significado e curiosidades. Os títulos nobiliárquicos surgem ainda no século V, quando ainda os reinos começaram a se organizar. Isso vai evoluindo. Os títulos são concedidos tanto em épocas de guerra, quando alguns reinos se formam e pessoas passam a ter acesso, a governar, a ter um poder sobre aquele território. Quando as pessoas começam a ter poder sobre um território, começam a ter esses títulos e governar, ter posse sobre terras, sobre propriedades, sobre pessoas. Então, nesse momento, é criado esses títulos. Esses títulos são concedidos como uma forma de bravura por causa de guerra, de conquista, de forma de transmissão aos seus herdeiros. No século IX, esses títulos evoluem e continuam sendo passados a partir de hereditariedade, ou seja, de pai para filho. No século XV, esses títulos também começam a ser concedidos para as pessoas que prestaram algum tipo de trabalho, algum tipo de função ali para os nobres. No caso do Brasil, esses títulos também eram comprados para ter grande poder, para ter mais notoriedade na sociedade. Esses títulos têm uma hierarquia. Eles podem ser para imperador, quando é um título militar. Ele é superior na hierarquia de todos e ele é concedido em momentos de guerra. Ele é concedido através da hereditariedade, através de golpes militares ou eleições. Um exemplo disso é no Japão, onde existiu o imperador. O imperador é tratado como Vossa Majestade Imperial. Em seguida, vem o rei e rainha. É tratado como Vossa Majestade. Ele tem uma função, tanto política como religiosa. É concedida hereditariamente aos seus filhos e deriva dos primeiros líderes ainda dos reinos. Exemplo disso na Inglaterra e na Espanha. Em seguida, vemos regente. A regência ocorre quando existe algum tipo de impedimento do rei ou rainha governarem. Então, seja por uma questão de incapacidade, seja por ausência. Por algum motivo, como o descendente ainda ser muito jovem, que foi o caso do Brasil, de D. Pedro I, transmitir para o D. Pedro II, seu filho. Em seguida, vemos um príncipe ou princesa. Seriam esses filhos, né? Seria a hereditariedade dos descendentes da monarquia. O outro título é duque ou duquesa. A forma de tratamento é Vossa Alteza Real. É dado para aqueles que têm grande poder. Depois do rei, o duque é aquele que tem mais poder. E é concedido a ele muito território para governar. Ele vai administrar várias extensões de terra. Os primeiros duques ainda vieram desde a época do Império Romano, que eram aqueles comandantes militares que governavam aquelas regiões. Do latim, a palavra duque vem com o significado de aquele que conduz. Em seguida, o marquês ou marquesa é tratado como Vossa Graça ou Excelência. Do latim, a palavra marquês significa aquele que fiscaliza as marcas, ou seja, as fronteiras, os locais que são concedidos a ele para defender. Temos também o conde ou condessa, que podemos chamar de Vossa Graça ou Vossa Excelência. Geralmente é concedido a ele essa graça para que ele colabore com o rei sobre diversos assuntos. Do latim, a palavra conde significa aquele que acompanha. Já o visconde ou vice-conde, podemos chamar também de Vossa Excelência. Esse título surge ainda no século X, e seriam aqueles que administravam as vilas, territórios menores. Barão ou Baronesa, um outro título, podemos chamar de Vossa Graça ou Vossa Senhoria. Foi criado ainda na época do feudalismo. Eram concedidos a homens ricos, livres e que administravam fazendas. Senhor ou Senhora, já é tratado como Vossa Senhoria, e eram geralmente homens que tinham terras. Enquanto que os cavaleiros eram homens que defendiam o território, eram guerreiros. E por fim, os escudeiros. Eram aqueles na hierarquia o mais baixo, e que tinham escudo, que também defendiam o território, mas de outras formas, guerreando, lutando, para defender aqueles territórios. E vocês já conheciam um pouco sobre esses títulos de nobreza? Deixem aí nos comentários para a gente poder comentar sobre isso. Eu indicaria vocês lerem o livro Títulos de Nobreza e Hierarquias, do autor Antônio Luiz Costa. É bem interessante, e vocês vão poder tirar várias dúvidas que surgirem. Com isso, espero que vocês tenham gostado. Continuem participando, deixando comentários e sugestões de novos temas para os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!